Tá, tá, tá! É isso aí, piazado! Agora nós vamos lançar a maior promoção já feita pela Casa Cinta. A gente fez a lona encerrada com segredo, que ela fica molinha e dura quatro vezes mais, quatro vezes mais que as outras lonas. E pra provar que a nossa lona é boa de verdade, nós vamos dar o dobro de garantia. A Casa Cinta, ela soma a marca, lona e ciazera. Viu na internet, viu na rodagem, pode saber que é a nossa lona. Então assim ó, comprou nossa lona que é pra aguentar quatro vezes mais, vai ter o dobro de qualquer outra marca ligada de lona. E também o melhor preço do Brasil. Se nós não conseguir cobrir o preço de lona encerrada dos outros caras, nós damos uma rede de contenção de graça. Rede de contenção, melhor preço aqui no Brasil. Cinta, catrata e corda olhada é aqui na Casa Cinta. Então marque já o telefone é 419-9704. Nós entregamos em Brasília. Brasília inteiro. Pode mandar que nós entregamos. Nordeste, interior de São Paulo, São Paulo, Paraná, Santa Catarina. Nós descobrimos o preço de lona encerrada em qualquer lugar. Chega, desconto a mil, mil e duzentos caras, mais barato que é pra ajudar o caminhoneiro e o caminhoneiro ajudar a nós. É a polícia que eu já passei recentemente. Ele atrás, baixei a frente, será que o senhor me entende? O meu estilo é verdureiro e caminhoneiro, é o meu dom. Mas enquanto eu viajar, eu vou continuar. Com a traseira no alto, e o bigardinho no asfalto. Onde a multa que eu vou pagar, mas enquanto eu viajar, o horário eu não atraso. E o caminhão aqui ato, compreenda por favor, pro céu é que eu vou. Não, eu fico louco. Ó, gurizada, e eu não aguento mais. Eu não sei o que que... O que que eu tô aqui com o safadão, meu Deus do céu. E os caras querem ficar bravos ainda. Os caras querem ficar bravos, que nem o cara que falou que eu sou ignorante, só isso. Gente, eu não acredito mais em ninguém, gente. Escuta o que eu tô falando, é um desabafo pra vocês. Eu não vou me acreditar mais em ninguém. Eu não posso mais acreditar mais em ninguém. O safadão sábio, o que que eu já ajudei de gente, é só fraco atua, só tem... Olha, gurizada, tem só bandido. Essa é a realidade, hein. Meu Deus do céu, gente. Vocês acreditam no negócio, eu não tenho uma condição. Amigo meu, eu já... Ó, eu botei três calcerias. Eu... Não, o povo ataca o assinante de viador. Os caras com o nome sujo. Não, não, não. Se eles não pagarem, eu pago. Falei pro Samuel. Eu tinha pegado outro caminhãozinho que eu tinha vendido, Max Port, Rol, tive que levar lá tudo. Eu paguei, Samuel. Uma reforma de um caminhão, 10 mil reais. Dá vontade de falar o nome dos caras. Mais uma reforma, foi 100 mil reais que eu perdi no Samuel. Uma reforma do cara que quer um batateirão ainda, quer andar com o meu levantado. Só a rota. Isso aqui não pagou um real ainda. Um real não pagou. Dá vontade de falar mesmo, pra todo mundo saber. Só que não falam que eu sou homem, então. Porque eu assumi, eu devagar. Gente, o que eu já perdi de dinheiro, eu já falei agora pro cara. Eu falei, tu quer ficar bravo, tu fica. Tu quer ficar bravo, tu fica. Eu falei pro cara agora, gente. Eu tô aqui me tremendo de nervo. Porque quer ver? Eu falei, já ligou gente pra mim que eu já botei dinheiro falando que a própria filha já tinha morrido. Olha aqui o cara, ó. Poxa, viz, tu cagou comigo. Tu não vale nada. Milha é uma coisa, gurizada. Milha é uma coisa. Eu falei, quer ficar bravo, que fica, padrão. Quer ficar bravo, que fica. Entendeu, gente? Eu fico aqui, eu chego tremer de nervoso. Porque não tem mais condição. Não tem mais condição. Ninguém aguenta. Ninguém aguenta. Gente, vocês não fazem noção do que que é isso. Vocês não fazem noção. Eu fico com dó. Eu vou ter que trocar meu número. Eu fico com dó. Eu passo pra todo mundo meu número, gente. Pra todo mundo eu passo meu número. Se um andarilho pede, se um milionário pede, qualquer um, cara. Eu passo, coitado do meu número. Eu não passo pra ninguém, mas daí vira isso aí. Vira esse, me desculpe o palavrão, esse inferno. Entendeu? E daí eu já fiquei com tanta dó de tanta gente. Bota dinheiro, faz isso, faz aquilo. Eu já reformei mais dois caminhões, gurizada. Eu tô terminando um outro caminhãozinho que eu reformei, que eu não botei no canal. Falei, não vou botar no canal. E os caras querem botar pressão em mim. Agora eu tô pra reformar um cara, um outro caminhão do cara que tá lá sem motor, sem nada. Tô pra dar uma mão pro cara e o cara também quer botar pressão em mim. Meu Deus do céu, cara. Se você... Eu não sei mais o que fazer. Eu não sei mais o que fazer, gurizada. Dá vontade de abandonar tudo mesmo. Dá vontade de abandonar. Não tem mais jeito o negócio. E os caras querem ficar bravos, que fiquem. Eu não posso mais ajudar mais ninguém. Me desculpa dizer que querem ficar bravos, fica. Porque é só foco a tua, gurizada. É só, me desculpa dizer, só bicho bandido. Que não é desacritada, safadão. É só gente bandida, cara. Gente, você não faz ideia. O Brasil tá perdido. O Brasil tá perdido, cara. O Brasil tá perdido. Me desculpa dizer. É só bandido. É só bandido que tem. Não tem mais ninguém honesto. Não tem mais ninguém honesto. Não tem. Não tem. Então eu tô assim do jeito que eu vou explodir. 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 Porque não tem mais filha da puta. Me desculpa dizer, gurizada. Eu tô falando pra vocês. Pro nosso canal. Entendeu? Não tem mais ninguém honesto. Eles só querem assim, gurizada. O povo, a maioria, só quer saber derrubar, gurizada. Pelo amor de Deus, cara. Onde é que vai parar com esses bandidos? É só bandido. É só bandido. Só falta falcatua, falcatua, falcatua. Um em cima do outro. Vai aonde, gurizada? Eu só precisava desabafar isso aí com vocês. Que eu tô louco. Eu tô louco aqui. Eu tô louco. Eu vou ter que trocar de número de novo. Não adianta. Você não faz ideia o que o meu irmão serotinho sofre. Entendeu? O meu irmão serotinho. Ninguém aguenta. Ninguém aguenta. O que o meu irmão serotinho sofre, Deus perdoe. Aí não tem mais como confiar em ninguém. Ah, eu tô precisando de ajuda. Eu tô sem nada pra comer. Sem nada. E aí, se o cara vai comprar droga? E daí, se o cara vai... Ô, gurizada. Deixa eu falar agora pra vocês. Esse tempo eu ajudei um caminhoneiro. Puta do caralho. O cara ruim de pneu virado. Eu sei. Eu já sofri muito sem pneu. Eu já sofri muito. Eu, safadão. Tu dói, safadão. Nós sofremos muito sem pneu. Ajudei o cara. Não, meu patrão. Eu não posso. Ele não me pediu nada. O cara nem me conhecia. Entendeu? Ô, patrão. Eu tenho aí... Eu tinha um esterpezinho. Eu tinha outro pneuzinho em cima da carroceria. Botei os dois pro cara. Não. Eu não quero. Ó, pode botar aí no boateiro. Eu paguei o boateiro pro cara. Tá? Eu baixei um senhor de idade. Aí tá. Daí eu fiquei ali. Daí eu saí mais tarde. Daí noitinho. Sabe onde é que o cara tava na frente? Eu tava falando. Sabe onde é que o cara tava? 50 km pra frente. E eu olhei assim. Eu ajudei nos freios. Eu falei. Não, mas não é possível. Na zona. Na zona. Entendeu? Na zona. Então não adianta, cara. Não adianta. O que nós já fizemos de ajudar os outros. E a maioria. 90% é só falcatrua, gurizada. Então não tem mais como eu ir. O gurizada entra mais de mil mensagens. Entra mais de mil mensagens. Eu preciso disso. Eu preciso daquilo. Eu não posso fazer mais nada. Porque senão. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou quebrar. Eu não vou. Não vou ter mais nada. Daqui uns dias eu não tenho mais nem. Meu cabrãozinho pra ir viajar. Porque a maioria é tudo falcatrua, gurizada. É tudo falcatrua. O que tem de pilantra. Eu não. Olha, gurizada. Eu não tô mais aguentando o que tem de pilantra. Eu não tô mais aguentando. Tá bom, gurizada? Daqui a pouco a gente aproseia um pouco. Hoje eu tô nos nervos. Que Deus perdoe. Os caras me chamam de tudo que é nome ainda. Me chamam de tudo que é nome. Sabe o que é me chamar de tudo que é nome? Então não posso fazer mais nada. Pronto. Eu vou pegar. O que eu vou fazer? Eu vou trocar de número. E eu não posso fazer mais nada. Entendeu? Porque eu só vou ser criticado do mesmo jeito. Entendeu? E daí os caras só falam que eu vou dar dinheiro pra vagabundo. Vão trabalhar vagabundo. Eu vou dar dinheiro pra vagabundo. Não vou. Vão trabalhar. Essa é a realidade. Camelinho, meu parceiro. Ó quem tá comigo aqui, ó. Ó. Também o tiozinho. Tchau, tchau. Eu testo na época aqui agora. O carro que eu vou mandar. Só despedir que é show. Calou, meu querido. Tamo junto. Tchau, que foi. Tchau, tchau. É, meu querido. O para-choque encostou no chão. Encostou agora, hein, meu irmão, hein. Ó. Passa uma formiga aqui, ó. Ó. Ó, não passa nada. Encostou o para-choque, ó. Ó. Ó, apaita. Ó. 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 Tchau, tchau. Tchau. E aí, meu irmão, a calça aí do Duarte já tá pronta? Fiz mais um, já montei. Olha lá, a do rapazinho tá pronta desde segunda-feira, ele não veio buscar. Tem outra pronta ali, nova também. Aí, pra você ver, ó. Ô, cabelo, ó a 4.000 que vai embora hoje também, ó. Toda cromadinha, que belezinha. 1, 2, 3, 4. E aí, meu irmão, a calça aí do Duarte já tá pronta? E aí, meu irmão, a calça aí do Duarte já tá pronta? Lá, 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 lá.